Atenção! Posta das Índias, Ponteiga, dois e três, três brigando pela segunda colocação, Gatil, Marbeuf, delegada da razão, Acerola agarrada, entram pela grande curva, das Índias tem a ponta, ela tem dois corpos levantarem, Gatil, Marbeuf, briga pela segunda colocação, lá por fora, delegada da razão, depois Acerola evita, e viver a vida, passam da primeira para a segunda metade da grande curva, na ponta das Índias, mantém sempre um corpo todo, lá por fora, delegada da razão, vai tentar a segunda, aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, das Índias virou na frente, tem porque levantarem, avança delegada da razão, vai tomando a segunda e vai tentar a primeira, conviver a vida aberta, pisaram os quatrocentos, delegada da razão, tomou a ponta, viver a vida, avança, tomou a segunda, Gatil, corre em terceiro, estão nos trezentos, na ponta delegada da razão, avança, viver a vida, viver a vida, avança para fora, vem tentar a primeira, delegada da razão e viver a vida, brigam pela primeira, viver a vida, dominou, tirou o meio corpo, delegada da razão em segundo, viver a vida, delegada da razão, cruzam a faixa final, primeiro viver a vida, segundo delegada da razão, depois Gatil, Marbeuf, das Índias, Acerola e Evita. Anunciamos, delegada da razão.